Oitavo dia tentando colocar o banco na conta, a gente não deu sorte realmente com o banco A gente tá indo ver se conseguiu colocar o banco, se deu certo E no final a gente vai dar umas dicas pra vocês do que fazer pra não passar tanto perrengue quanto a gente tá passando Pois é né, o que a gente precisou aprender na prática pra poder conseguir os bancos se tudo der certo hoje né Exato Fala galera Bom dia gente, e hoje é dia de continuar a reforminha de Giovana Hoje a gente vai trocar esses bancos aqui, os originais da Kombi, por esses daqui Que é alguns bancos que a gente comprou pra colocar só dois bancos né, pra poder liberar a passagem no meio E a gente ter acesso à cabine atrás A gente vai começar aqui, tirando os cintos, né, pra poder puxar ele do lado de cá Aqui a gente vai desmerilhar isso aqui, tirar isso aqui fora pra fazer a adaptação do banco E depois de um dia inteiro de tentativas de trocar os bancos nós mesmos, resolvemos contratar uma empresa especializada Não conseguimos retirar os trilhos sem achar que poderíamos quebrar o assoalho da Kombi E preferimos então deixar quem tem experiência fazer Bom dia pessoal, hoje a gente vai trocar os banquinhos da Kombi, os bancos da frente Pra ficar um pouco mais confortável e a gente ganhar um espaço aqui no meio Pra gente poder estar transitando também e ter mais espaço pra colocar baú, porta-treco, colocar mais coisas né E a gente vai ver a possibilidade também de colocar, trazer o suporte do pneu pra frente Ele faz a adaptação no pneu também E a gente foi tentar buscar a Giovana com os bancos novos e não deu certo O banco que a gente tinha ficou alto e aí agora a gente tá aqui na saga pra procurar banco Já passamos por algumas lojas, não conseguimos achar nada E vamos ver se a gente consegue resolver isso hoje ainda Tá difícil, tá difícil Segundo dia atrás do banco né Que... ai ai Vamos lá, parece que a gente encontrou um banco que vai funcionar e a gente tá indo buscar ele É galera, acabamos de pegar um banco agora Eu veio aqui na sucata, consegui um banco de HB20 em 2022 Espero que esse dê, porque o outro tava difícil viu Vou mostrar pra vocês como é que ficou o outro Aí ó Partiu, vão levar lá, vê se cabe Ah, ela já ganhou o pneuzinho aqui na frente Pelo menos uma notícia Temos que ler Vamos trocar esses bancos, que são muito altos Espero que dê certo dessa vez Bom, aí vocês viram né, a gente trouxe o banco e vamos ver se fica certo, a gente espera que sim Ele disse que vai, acho que vai dar certo dessa vez, vai ficar bom É... já pedi os ajustes que eu queria, vamos ver se fica bom Não deu de novo É isso galera, mais uma vez Mais um banco que não deu certo Ele vai ter que se virar pra ver o que vai fazer agora A saga do banco continua Terceiro dia Vindo testar novos bancos Bancos de HB20 Não sei o ano ainda, mas vou descobrir pra colocar pra vocês aqui embaixo Esse é um pouco menor do que o anterior Vamos ver se isso cabe Tá difícil E agora gente, pensamento positivo, que esse vai dar certo Chegou o momento, no oitavo dia Vamos descobrir se deu certo esse banco novo Dessa vez tem que dar certo Tem que A gente mediu o banco direitinho pra ver o espaço que dava entre o volante e o joelho Se alcançava os pedais Agora tem que dar certo Chegou o momento da verdade E o cara tá ali olhando o carro do Speed Racer aí Gente, é o carro do Speed Racer Vamos lá meu amor, ver a hora da verdade Ai meu Deus, o banco já tá ali O banco tá aqui, o banco tá aqui Vamos ver se já tá colocado Ai meu Deus, tô sentindo Ah, virou Vamos fazer o teste, né Vou cuidar Pode? Agora eu consigo dirigir Já podemos dirigir Yes, deu certo Cobão de altura Tá ótimo Cobão de tudo Tá tudo ótimo E aí, aprovado? Ah, ótimo Nossa vez deu certo Depois do terceiro banco E oitavo dia É Vai amor, tenta você Vamos ver se cabe o cara E as pernas, a cabeça Caraca Vou até pro Japão agora Ficou muito bom Vou até pro Japão Uma altura boa Confortável Tudo certo Bom de distância de cabeça Aprovado Então, a saga do banco O nosso primeiro banco Era um banco de Fox O que que aconteceu? Apesar dele ter saído De uma outra Kombi Ele não coube em Giovana Que é uma Kombi em 2001 E pode ter alguma diferença De altura Enfim E não coube pra gente Ficou muito alto Os pés quase não alcançavam os pedais A cabeça de Felipe Quase batendo no teto E assim Não funcionou A perna presa no volante E aí a gente aprendeu Muita coisa com isso Depois que a gente pegou Esse banco Tentou fazer a adaptação E não deu certo A gente resolveu E pesquisar Quais eram as melhores Opções de banco Pra fazer a adaptação Na Kombi E a gente viu Que os melhores bancos Eram os bancos de Honda Tanto Honda Civic Dos mais novos Quanto do Honda Fit Também Que eles são Tem um pouco menos de espuma Ele é um pouco mais baixo E os bancos de HB20 Que são os mais procurados Também Então inclusive A gente foi Atrás de banco de HB20 A gente achou De um banco 2022 Do HB20 2022 Mas ele também ficou Tão alto Quanto o do Fox Que ficou Como a Raiza falou Horrível A gente não conseguia Nem alcançar os pedais Ou então Bati a cabeça No teto E aí a gente achou Um banco de HB20 2017 Que foi o que melhor Se adaptou Pra gente Então Quais são as nossas dicas Pra poder Começar a procurar O banco Pra adaptar A primeira Leve uma trena Aonde você for Procurar o banco Leve uma trena Porque O banco da Kombi Tem 13 centímetros De altura Isso é muito pouco A gente consegue achar Até ali 17 centímetros Fica Muito bom Um grande detalhe É que Essa numeração Que ela está falando É pras Kombis Que tem um teto Mais alto De 2000 e pouco Pra cima Acho que 2000 A 2014 Que ela tem O teto um pouco Mais alto Pras Kombis Que tem o teto Mais baixo Aí você pode utilizar Um banco Com espuma mais alto E a terceira dica Que essa é Super importante Dependendo De quem for fazer É sempre opte Por parafusar O banco Nunca soldar O banco Porque se um dia Você precisar tirar Pra resolver Qualquer coisa Ou quiser trocar O banco É muito mais fácil De você tirar E você fazer A manutenção também E o banco soldado Como a gente descobriu Também pode ser Que venha ser um prejuízo Pra você mais tarde Pois é A gente teve A gente não conversou Isso antes Então a pessoa Que estava fazendo A adaptação Primeiro Soldou E a gente teve Um baita prejuízo Pra poder vender Esses bancos depois E ninguém quer Ninguém aceita Porque já foi Danificado Por ter sido soldado Então assim A gente Arcou com um baita prejuízo Se você chegou até aqui E acompanhou toda Essa saga De colocar o bendito Desses bancos Já curte aqui embaixo Dá essa forcinha Pra gente E se você curtiu as dicas Acha que tem alguém Que você conhece Que está precisando Já compartilha Esse vídeo Se inscreve no nosso canal Pra dar aquela forcinha Pra gente Aquele apoio Aquele consolo Que a gente Foi sofrido Botar esses bancos E vem com a gente E segue o sol Tchau 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 Tchau